GearBest, PC Gamer, celulares, acessórios para gamers e muito mais no link na descrição. MÚSICA 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 Novamente, coisa que não sei Cara, é bem complicado porque a gente não sabe O que passa na cabeça da Rockstar Games Não se sabe exatamente como é que vai funcionar essas coisas Aí, outra coisa também que Simplesmente foi que vazaram Várias roupas de corpo inteiro Com a temática de Ano Novo, na mesma temática que teve de Natal Vai ter também de Ano Novo Pelo menos foi o que vazou, porque a gente Sabe, a Rockstar Games ela deixa dentro do game Ela faz ali os negócios todos As pessoas vazam o conteúdo e a Rockstar Games Não coloca, ou demora Um ano pra colocar praticamente É muito demorado Por exemplo, as máscaras de Etic Que teve, ela colocou depois De duas semanas que tinham vazado os conteúdos Quem lembra aí do Vigilante O Vigilante é um exemplo claro Então também essas roupas que simplesmente Vazaram, não tem imagem Mas tá os códigos Simplesmente aí na mídia Pra mostrar pra vocês, tá bom? Dentro dos códigos também de Natal Tinham vazados Outras coisas ali Peculiares Como por exemplo Os fogos de edifício E etc Que iriam mudar de cor Sim Se vocês não perceberam Se vocês pegam seus lança-fogos E atiram simplesmente pra eles As cores mudaram Mudaram pra A DLC de Independência Pra agora, né? A DLC de Natal Simplesmente mudaram Agora estão com cores diferentes E tá simplesmente sendo colocado Que vai mudar de novo As cores Eu não sei exatamente Como é que vai funcionar As cores Mas vai mudar as cores Dos lanças-fogos Que vai ser umas cores diferenciadas Mais coloridas Mais bonitinhas E aquilo Para vocês utilizarem No seu GTA Online Então, cara É muita coisa legal Eu vou deixar simplesmente No link da descrição Onde eu vi No GTA Fóruns E também No primeiro link Da descrição Da GearBest Caso você queira comprar Coisas muito mais baratas Com muito Ou quase nenhum Imposto Tá bom? Simplesmente Muito obrigado pela sua visualização Se você gostou Por favor Deixe o like aqui embaixo E se inscreva no canal Caso você queira aí Ficar sabendo de todos Os vídeos De GTA Online Se você quiser comprar Mais barato Link na descrição Da GearBest Primeiro aí É só clicar Clica aí Antes de sair esse vídeo Clica aí E veja lá as promoções Forte abraço pra vocês Tamo junto E é nóis